No programa de hoje você vai ver o primeiro pronunciamento na tribuna da vereadora Natália de Menudo e do vereador Hélio Guabiraba. Ana Lúcia pede investimentos na educação especial das escolas municipais. Ivan Moraes detalha pedidos de informação encaminhados à Prefeitura. Tem ainda a reunião da Comissão de Legislação e Justiça e a instalação da Comissão Especial que vai revisar a lei orgânica do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Após concluírem a revisão do regimento interno da Casa, agora é a vez dos vereadores revisarem a lei orgânica do Recife. O requerimento de Carlos Gueiros criou uma comissão especial para tratar do assunto e a comissão já foi instalada nesta segunda-feira. O papel desta comissão é analisar e atualizar a lei mais importante que rege o Recife, considerada a Constituição Municipal. O autor do requerimento que deu origem à comissão, vereador Carlos Gueiros, será o presidente do colegiado. Ele conta com a experiência vivida durante o esforço concentrado para a revisão do regimento interno da Câmara no ano passado, além do trabalho dos vereadores e da consultoria legislativa da Casa. A nossa Constituição tem que ser atualizada em razão dessas modificações que aconteceram na Constituição Federal e na Estadual. Duas que ela é submissa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a atualização da nossa Constituição, para que ela não seja letra morta naquilo que está vencida. Então nós vamos atualizar, a Procuradoria fez o levantamento, vai fazer a explanação aos vereadores. Então é alguma coisa que é mandatária. São emendas que vêm, que têm que ser feitas, independe de votação e de apreciação da Casa. Por isso ele leva 180 dias, porque é um trabalho cuidadoso, é um trabalho que tem que ser político, mas sobretudo técnico. Por isso que nós temos também uma ajuda imprescindível da nossa Procuradoria e dos profissionais do Legislativo. Durante a reunião de instalação da Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica, os integrantes escolheram como vice-presidente o Anderson Florencio e como relator Antônio Luiz Neto. Ele participou dos trabalhos de revisão da atual Lei Orgânica. Nós entendemos que a Constituição Municipal, ou seja, a Lei Orgânica do município do município, é uma peça que tem sido muito vista e revista em outros municípios de todo o Brasil. Em vários momentos nós recebemos visita do município, do interior do Baleste, até mesmo do interior de outras regiões do Brasil, Brasil, querendo a cópia da nossa Constituição, se informando de como a Câmara Municipal fez a Lei Orgânica do município. E nesse momento nós vamos, mais uma vez, buscar a atualização da nossa Lei Orgânica, em razão das muitas modificações que já ocorreram na Constituição, que torna uma imposição de necessidade da cidade, nós fazemos essa atualização. Falta dessa Constituição Municipal e essa prisão que nós constituímos, que é uma responsabilidade muito grande, que convida também a sociedade, para que nós possamos fazer um trabalho sério, um trabalho que traga a equilibrácia A tarde, no plenário, o vereador Carlos Gueiros destacou vários assuntos relativos à Comissão Especial que vai revisar a Lei Orgânica do Recife. Foi eleito o vice-presidente, o vereador Anderson Florencio, e o relator, o vereador Antônio Luiz Neto. Na próxima quarta-feira, no grande expediente, estará dedicado a que o senhor procurador do Legislativo, o procurador doutor Isael Nóbrega, venha até este poder e ele vai fazer uma explanação sobre os assuntos que são, que devem ser tratados nessa revisão e que são mandatários, que é a atualização da nossa lei orgânica à submissão que ela tem às leis estaduais, à Constituição Estadual e Federal. Como nós sabemos que a Constituição Federal tem modificações, ele vai trazer aqui essas modificações e vai apresentar à casa quais são elas. E vai também, nós vamos lembrar, os senhores vereadores, que a partir então da quinta-feira será aberto um prazo de 20 dias úteis para o recebimento das emendas. Lembrando aos senhores vereadores que Constituição, ela é sintética e que as emendas, elas devem ser de forma sintética. O analítico é objeto das legislações ordinárias, da lei ordinária. E que também, igualmente, as proposições de um modo geral, essas emendas serão encaminhadas ao Legislativo para que eles dêem uma olhada e verifiquem se elas estão obedecendo exatamente àquilo que é a emenda de lei orgânica. Ivan Moraes lamentou as recentes demissões de jornalistas das redações dos principais jornais do Estado. Em 2015, tivemos mais de 100 jornalistas demitidos. Agora, recentemente, tivemos 40 pessoas demitidas da Folha de Pernambuco, sendo 20 jornalistas. Na TV Nova, foi demitida a redação inteira. A dor do jornalista, a dor da jornalista não sai no jornal. Oito pessoas do setor administrativo do Sistema Jornal do Comércio foram demitidas esse ano. No ano passado, foram 11 jornalistas. No ano retrasado, foram 13 jornalistas. Veja bem que curioso. Talvez, num dos momentos da nossa história em que a gente mais precise de informação de qualidade, talvez, num dos momentos da nossa história em que a gente mais precisa do trabalho sério, de pessoas profissionais, que têm como objetivo de vida explicar o mundo para as pessoas, a gente tem cada vez mais menos jornalistas profissionais trabalhando. Os integrantes da bancada de governo na Câmara realizaram uma reunião para discutir as necessidades do município. O encontro foi tema do pronunciamento do vereador Amaro Cipriano Maguari. E essas reuniões que a gente vai ter é para saber como é que anda o governo. Normal. Como é que vai, líder? Como é que vai suas bases? Vai bem atendido? Não vai? Vai? Está tudo bem? O que é que está faltando? Como é que a INLUB está lhe tratando? Como é que a UB vem tratando você? Como é que a iluminação pública vem trabalhando nas suas comunidades? E levar esse assunto para a líder de governo, Mariano, e eu sei que ela vai agradecer, porque a crítica, quando ela é construtiva, ela contribui. Tem que ser verdadeira. A cada três meses, os líderes de partido serão convidados para uma reunião, para tratar dos assuntos, dos atendimentos que o Executivo vem fazendo com a gente e com as comunidades. Porque esse assunto, ele está na ponta, ele está relacionado com as comunidades, que a gente está aqui por causa do povo, da coletividade. E a gente tem que dar uma resposta positiva ao povo, ter atenção e ter respeito com a população do Recife. O vereador Ricardo Cruz cobrou a entrega de equipamentos de segurança e fardamento à Guarda Municipal do Recife. Mas nós vamos estar cobrando que o gestor público faça chegar até as mãos dos guardas esse item de segurança que é primordial, essencial para a segurança do guarda. A primeira missão do guarda, como eu sempre costumo dizer, é voltar para casa seguro, porque na sua casa está esperando sua mulher, seus filhos, sua família. Então, a Guarda Municipal está aqui representada. Podem contar comigo, os companheiros da guarda. Estaremos lutando incansavelmente. No momento de cobrar, estaremos cobrando. No momento de elogiar, uma atitude, uma vontade política, uma vontade efetiva do gestor público, nós estaremos também agradecendo. A Amy Carvalho apresentou um projeto de lei criando o programa Menor Aprendiz. O objetivo é inserir no mercado de trabalho adolescentes com idade entre 14 e 18 anos vindos de famílias de baixa renda. Somente a educação pode transformar a nossa sociedade. Foi com este pensamento que tive o prazer de propor o projeto de lei 14 de 2007, que autoriza a implantação do programa Menor Aprendiz, aqui no Recife, para ser executado diretamente pelo município em parceria com entidades sem fins lucrativos que atendam aos requisitos desta lei. O programa será direcionado a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 18 anos, oriundos de famílias de baixa renda, que estejam cursando a educação básica e atendam a algumas condições. Para participar do programa, o jovem ou adolescente deverá ter concluído ou está cursando a educação básica na rede pública municipal ou estadual, seja regular, supletivo ou especial. Também não deve manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal, além de comprovar ser residente no município. O projeto também prevê que terá prioridade o jovem que venha de família, como falei, de baixo nível de pobreza ou sem renda. Entra como prioridade as pessoas com deficiência ou que tenham ou estejam cumprindo liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou outras medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação vigente. Almir Fernando defendeu a construção de uma escola no córrego do Euclides. Infelizmente, não conseguimos ainda fazer com que esse sonho se efetivasse na prática e que a escola começasse a funcionar. Mas não foi por falta de empenho de mim como ex-delegado do Orçamento Participativo, como vereador, nem de todas as lideranças. Inclusive, no ano passado, até no período de eleição, estivemos lá antes com o secretário executivo da Prefeitura do Recife, Paulo Roberto, que hoje é secretário da Educação do município, fiscalizando e cobrando que aquela escola realmente fosse concluída pela necessidade da comunidade. Sabemos da necessidade, mas ele mostrou que tem outras escolas que estavam mais em dificuldade, já que a gente tem ainda a escola Cordeocritos, que as pessoas atendem. Mas nós não ficamos satisfeitos com isso. Estamos cobrando. Estive com o secretário Alexandre Rebelo, cobrando audiência com ele, para que a construção daquela escola realmente se concretizasse e que a educação daquela comunidade tivesse uma educação de qualidade com um prédio onde as professoras, os alunos e os funcionários tivessem um local que fosse adequado para exercer o seu trabalho. Então, vamos continuar nessa luta, cobrando, junto com toda a esquerda de liderança, porque não é uma luta apenas do vereador e do homem Fernando, é uma luta de toda a comunidade para que o senhor presidente, para que o senhor presidente, aquela comunidade realmente tenha uma escola que seja digna e autora da sua educação. Muito obrigado. Michele Collins falou sobre o funcionamento da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Ela foi eleita presidente do grupo durante uma reunião realizada na semana passada. Nós estaremos tratando dos temas mais importantes da nossa cidade, todas as questões serão discutidas, todas as pautas serão ouvidas, toda a população, as minorias, e será um trabalho imparcial que nós estaremos fazendo, independentemente de questões de valores ou questões religiosas, nós estaremos ali fazendo esse trabalho com muita responsabilidade. Então, eu quero também esclarecer que, após a reunião onde eu fui eleita a presidente da comissão, o vereador Davi Muniz havia sido eleito vice-presidente, porém, o vereador Davi Muniz, ele renunciou devido a algumas questões pessoais. Ivan Moraes assume como vice-presidente da comissão, e eu tenho certeza que, juntos, vereador, nós vamos poder trabalhar bastante pelo povo do Recife. O vereador Ivan Moraes traz uma experiência muito ampla na militância de direitos humanos da nossa cidade, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com esse colegiado, unir e poder fazer um trabalho excelente, brilhante, com a participação de todos e todas para a cidade do Recife. O vereador Ivan Moraes encaminhou à Prefeitura do Recife dois pedidos de informação. Entre os questionamentos, o uso dos espaços públicos durante o Carnaval. Os pedidos de informação foram encaminhados pelo Gabinete do Parlamentar no final de janeiro. A Prefeitura tem 30 dias para responder, mas o vereador espera receber os esclarecimentos antes do prazo. Ivan Moraes quer saber detalhes de como foram cedidos espaços públicos para a realização de eventos por empresas privadas, principalmente se houve licitação. O nosso mandato, e tenho certeza que a maior parte da população recifense, não é contra a sessão de espaços públicos necessariamente para a iniciativa privada. Agora, essas sessões precisam naturalmente ser realizadas com o máximo de transparência possível. Essas sessões precisam vir acompanhadas de um processo licitatório, essas sessões precisam vir acompanhadas de transparência, para que as pessoas saibam como é que aquele recurso público, no caso, o solo, é utilizado. A gente vem recebendo denúncias, por exemplo, de blocos que estão usando cordões de isolamento. E a gente vê, agora, no último final de semana, um bate-boca que acabou acontecendo por meio da imprensa, que poderia não ter havido, caso as coisas fossem tratadas com mais transparência. Veja bem, o prefeito Geraldo Júlio chegou a afirmar, respondendo a uma crítica do artista Jorge do Peixe, da banda Nação Zumbi, uma das mais reconhecidas do nosso Estado, e a Nação Zumbi dizia que não tocaria no carnaval pernambucano, é porque era contra uma política que facilitava os camarotes em locais estratégicos da cidade, e citava o Marco Zero. Num dia, o prefeito Geraldo Júlio disse que não havia camarotes no Marco Zero, no outro dia, a prefeitura enviou uma nota ao veículo de informação, que é o portal Leajá, dizendo que não é bem assim. Na verdade, não há camarotes em espaços públicos municipais. E aí eu preciso fazer uma ressalva. Há camarotes, há um camarote muito grande num espaço público que não é municipal, mas que é federal, e que está concessionado à iniciativa privada por 25 anos, que é um estacionamento nos armazéns do Porto, que deveria ser uma praça, isso é muito bom a gente ressaltar, mas que foi feito um estacionamento que é cedido ano após ano, carnaval após carnaval, inclusive em outros períodos do ano, para a iniciativa privada fazer grandes camarotes. Deveria haver, naturalmente, uma fiscalização maior por parte da prefeitura, para que polos alternativos não oficiais não atrapalhem a folia que é do povo, a folia que é de todas as pessoas. Então, o nosso pedido de informação sobre o uso de espaços públicos para iniciativa privada, ele vence no dia 1 de março. Mas, naturalmente, pela lei do acesso à informação, o Brasil foi o 89º país do mundo a ter uma lei de acesso à informação. Demoramos muito, mas temos uma lei muito boa. Uma parte dessa lei diz, por exemplo, que quando a informação está disponível, ela não deveria precisar do prazo legal. Se o prazo é 20 dias, podendo ser até 30 dias, mas quando a informação está disponível, quando ela é fácil de ser apurada, ela não precisaria desse prazo, ela poderia até ser concedida imediatamente. Então, eu acredito piamente que a prefeitura, quando cede espaços públicos, sem licitação para a iniciativa privada, e fala especificamente de vários camarotes que são colocados a preços muito caros, R$ 200, R$ 300, mas que são instalados em espaços públicos, principalmente no sábado de carnaval, a prefeitura, imagino, que já tem essa informação. Então, não vejo para que a prefeitura esperar o prazo legal apenas para poder conceder essa informação depois do carnaval. Se a prefeitura já tem informação, se a prefeitura já sabe como é que concedeu os espaços públicos para uso da iniciativa privada, dos camarotes que custam a fortuna, que são colocados no lugar da madrugada, por que o prefeito não responde logo? Outra preocupação do vereador é quanto ao pagamento dos cachês dos artistas que trabalharam nos últimos três carnavais. O pedido de informação, nesse caso, foi encaminhado à Fundação de Cultura. Nesse pedido, a gente perguntava para a prefeitura do Recife, especificamente para a Fundação de Cultura, quais eram os artistas que não haviam recebido por seu trabalho nos últimos três ciclos, tanto natalino, quanto junino, quanto de Natal. A gente que faz parte do movimento da comunicação e da cultura está muito acostumado a ouvir críticas de artistas populares, de agremiações carnavalescas, por várias vezes não receberem pelo trabalho prestado. Essas críticas, muitas vezes, são feitas de forma esparsa, são feitas pelas redes sociais, é com pouca comprovação, é com pouco respaldo. Então, a gente fez esse pedido de informação, que a prefeitura está no prazo de responder, mas a gente, naturalmente, gostaria que fosse respondido o mais breve possível, sobre todos os artistas, todas as agremiações, todo mundo que prestou serviço à prefeitura do Recife nos últimos três anos, e ainda não recebeu seus cachês. Porque eu acho que, de posse dessa informação, a gente pode tornar visível, talvez, até alguma solução para esse problema, vereador Anderson, que sei que também tem um projeto que visa a facilitar o acesso desses artistas e essas artistas populares ao pagamento pelo serviço a que tem direito. O vereador Anderson Florencio lembrou as audiências públicas realizadas na Câmara para discutir o tema, e destacou que já houve muitos avanços em benefício dos artistas. E conseguimos alguns avanços nos últimos anos, como, por exemplo, a comprovação dos shows, que era uma responsabilidade antes do artista, agora já é previsto que era para a prefeitura, foi um avanço. Foi enviada aqui para esta casa uma lei que trata da subvenção. Quando existia uma legislação específica para pagamento dos cachês, o pagamento mínimo, então se utilizava uma recomendação do Tribunal de Contas, que era até 3 mil reais, e com essa nova lei pode ser até a 8. Então você tinha, por exemplo, maracatus, caboclinhos, grupos maiores, com 40, 50 componentes, que ficavam inviáveis, o pagamento com apenas 3 mil reais para ter transporte, locomoção, vestimentos, enfim. Então houve um avanço bastante considerável nesse sentido, como também a legislação que nós apresentamos, que a V. Exª acabou de registrar também, teve participação ativa do movimento cultural e da própria prefeitura, foi escrita a várias mãos, isso também foi uma decisão conjunta desta casa, com a gestão e com o movimento. Nós temos hoje, na cidade do Recife, um espaço espetacular, talvez do mais belo do país, que é o Passo do Frevo, também um avanço que foi capitaneado por essa gestão, também em parceria com outras instituições, mas que no último dia 9, o dia do Frevo, que a gente comemorou o dia do Frevo, lá no Passo do Frevo também, comemorando aquele espaço, bem frequentado, muitos turistas, enfim. A própria Rádio Freire Caneca, que a V. Exª citou, nessa gestão, ela sai do papel e toma corpo, iniciando seus trabalhos, enfim. Eu tenho certeza que o registro de V. Exª, o pedido de informação, também é muito salutar, para que a gente possa ir avançando. A vereadora Aline Mariano, líder do governo na Câmara, afirmou que todos têm interesse real sobre o assunto e disse que foi a atual gestão que acabou com os camarotes, que representavam gastos altos para os cofres públicos no Carnaval. Que hoje nós ratificamos que não existe mais espaço privado sendo utilizado como espaço público. Antes, sim. E foi o governo Geraldo Júlio que acabou com esses camarotes, que eram uma fortuna, custavam uma fortuna para os municípios. Nós tivemos outras gestões, gestões que se dizem popular, mas que mantinham esses camarotes. De vários outros partidos. E a gente sabe o quanto era oneroso. Algo que é um direito de todos, a participação popular. Então, foi um avanço muito grande depois de 2013, onde se acabou esses camarotes. E o que existe hoje são espaços que foram reduzidos muito o tamanho para a cobertura do nosso Carnaval. Então, eu queria ser solidária no sentido das proposições que existem nessa casa. Nós tivemos muitos avanços na área da cultura. Conseguimos manter, o prefeito conseguiu manter o que é bom na gestão, que é a descentralização desse Carnaval. E é acerca de espaço público hoje. Nós temos algo insignificante na cidade. Coisa que não era feita nas gestões passadas. Para a vereadora Marília Reis, é preciso denunciar sempre que houver o uso de espaços públicos por empresas privadas. Então, é algo que a gente precisa e tem a responsabilidade de denunciar, sim, nessa casa. A vereadora Natália de Menudo fez o primeiro pronunciamento na tribuna. Ela é filha do ex-vereador Stefano Menudo e pretende dar continuidade ao legado do pai junto ao Legislativo Municipal. A vereadora, aos 24 anos, é a segunda mais jovem da casa de José Mariano na atual legislatura. No primeiro discurso dela, disse que representa não só a voz da juventude e das mulheres, mas, principalmente, da população pobre do Recife. Deveremos buscar, por meio do processo de fiscalização ou de elaboração de propostas legislativas, reduzir as desigualdades em nossa sociedade. A discrepância entre as atividades sociais e as do Parlamento provocou, durante décadas, o distanciamento dessas relações, culminando em um desgaste do poder legislativo diante do olhar da sociedade. Gosto de andar nas comunidades, ouvir o povo, perceber as dificuldades, captar sugestões, trazer para esta casa o verdadeiro sentimento do povo, seus anseios e angústia. Natália de Menudo afirmou ainda que não se intimida pela pouca idade, porque conhece de perto as dificuldades da população em bairros como Mustardinha, Bongi e Afogados. Nossos desafios acerca das atividades infraestruturais que serão articuladas com os gestores municipais, a Academia Recife, na Academia das Cidades da Mustardinha, obra oriunda de emenda parlamentar ao orçamento do município para 2017. As diversas pavimentações nos bairros da Mustardinha, Bongi, São Martim, Afogados, Vietnã e outros bairros do Recife. A revitalização do Centro Social Urbano da Mustardinha e as muitas obras que serão executadas pela Prefeitura do Recife. Tenho certeza que o Prefeito Geraldo Júlio, pela sensibilidade e compromisso que tem, fará com que essas obras saiam do papel e se concretizem para que aquelas comunidades desfrutem de uma qualidade de vida mais digna, mais humana. Parabenizo os novos vereadores que loraram êxito nestas eleições de 2016 e me solidarizo com todos para que possamos fazer um mandato construtivo, propositivo e enriquecedor. A parlamentar recebeu as boas-vindas e o apoio de diversos vereadores. E o desejo aqui nosso é que V. Exª faça um bom trabalho, faça um bom mandato, que possa corresponder aos anseios de tantos eleitores, mais de 10 mil eleitores, que confiaram o seu voto, sua esperança, no mandato de V. Exª. A gente sabe também que majoritariamente V. Exª tem uma votação em uma área carente do Recife, que se faz necessário uma atuação permanente, firme, para que essas pessoas possam, de fato, terem bons momentos, passarem de uma situação difícil de hoje para uma situação melhor. E, sem dúvida nenhuma, V. Exª será um canal também aqui nesta casa, em defesa dessas pessoas. Então, eu desejo felicitações, muito trabalho, muita sabedoria para que possa conduzir o seu mandato de uma forma que possa agraciar aquelas pessoas que confiaram no trabalho de V. Exª. todas as propostas que são importantes para o Recife, mas especialmente para o bairro onde V. Exª teve uma grande votação. Parabéns e seja bem-vinda. Tenho certeza que você também irá fortalecer o nosso trabalho aqui em defesa das mulheres, em defesa dos jovens. Então, que você continue com todos os seus projetos. Tenho a certeza de que V. Exª vai fazer um belíssimo trabalho, honrando o que o seu pai fez nesta casa. Foi um belo companheiro, foi um vereador muito atuante, defendeu a sua comunidade aonde precisava defender com muita garra, com muita determinação. E eu não tenho dúvida que a senhora continuará esse trabalho que o seu pai teve e vai honrar o nome da família e vai honrar esse trabalho, essa dedicação que ele tinha e eu tenho certeza que V. Exª também vai ter. Então, receba o nosso apoio, receba a minha consideração, o meu apreço e conte conosco no que precisar. E é muito importante a presença aqui de V. Exª para fortalecer justamente esses questionamentos e aproximação do Poder Legislativo juntamente com o Poder Executivo, levar ações para aquela área que tenho certeza que V. Exª vai exercer com competência e justamente pela experiência que também teve junto com o seu pai, que teve um trabalho excelente ali naquela área, tanto que conseguiu a recondução do mandato através de V. Exª pelo mandato e tenho certeza que vai ter um trabalho excelente. Pode contar conosco sempre. Nós estamos aqui todos para cooperar e fazer um trabalho grande pela cidade do Recife. Parabéns. Natália, é um prazer, uma honra ter você junto comigo também aqui com nossos pares na Câmara Municipal do Recife e conto comigo sempre nessa luta que você tem encampado junto com o seu pai. Conto comigo, Natália. Você tem sido para mim uma pessoa especial. Muito obrigado. Eu fiquei surpreso em conversar com você e ver apesar da sua pouca idade uma maturidade enorme. Obrigada. Conto sempre comigo, Natália e que Deus lhe abençoe. Terei você como companheira nessa casa, mas também terei você como companheira na Comissão de Educação. Então, não se preocupe. Tem um ditado que diz que ninguém nasce sabendo e aqui nós estamos o tempo todo para aprender. Então, quero contar com você e quero desde já deixar você a vontade para nós juntarmos a nossa vontade de trabalhar pelo povo recifense. Seja bem-vinda, parabéns. Estive na sua comunidade, percebi o quanto o trabalho realizado lá pelo seu pai era forte, quanto aquela comunidade tinha um nome de referência. Seja bem-vinda, conte conosco que estamos juntas. A vereadora encerrou o discurso afirmando que espera dar continuidade ao trabalho realizado pelo pai, o ex-vereador Stefano Menudo, com uma prioridade, a revitalização do Centro Social Urbano da Mostardinha. E entre minhas prioridades, eu tenho o Centro Social Urbano da Mostardinha, onde aquela comunidade espera ansiosamente por essa revitalização. Então, cobrarei do prefeito Geraldo Júlio e juntos entregaremos aquele centro do jeito que o povo merece. um centro revitalizado e um centro digno das pessoas entrarem, ter direito de ter um curso e meu desejo é esse, entregar esse centro social urbano do jeito que o povo merece. O vereador Hélio Guabiraba estreou na tribuna na tarde desta segunda-feira. Ele lembrou o tempo em que trabalhou como liderança comunitária e na Câmara do Recife até conseguir ser eleito para o cargo de vereador. Hélio Guabiraba agradeceu a votação recebida e prometeu honrar cada voto. Honrarei cada voto dado no dia 2 de outubro em favor do povo do Recife e dessa cidade maravilhosa. Ele começou a trabalhar na Câmara em 1981 no gabinete do então vereador Aristófanes de Andrade. foi quando começou o sonho de se tornar um parlamentar representante do povo do Recife. Hélio Guabiraba destacou a força das lideranças comunitárias. Com essa dedicação de ir às comunidades começar a trabalhar eu quero dizer com isso Rufino Marcos Justino Bruno Pinho Alves que as lideranças comunitárias de Pernambuco tem vez sim nesta casa. Eu queria dizer com isso que as lideranças comunitárias que conhecem tão bem na palma da mão a cidade do Recife tem vez e voz. Eu hoje represento sem sombra de dúvida o Recife de líderes comunitários que passaram por essas comunidades. O parlamentar fez uma saudação especial às vereadoras Aline Mariano e Marília Raiz e disse que a Câmara precisa de mais mulheres. Duas mulheres que representam todas as mulheres do Recife e representam todas as seis mulheres que participam desta casa. Em nome da nossa líder Aline Mariano e da líder Marília Raiz. Eu gostaria de dizer Aline e Marília que esta casa tem espaço. Eu acho que o tamanho dos 39 vereadores e vereadoras desta casa poderia ser dividido, ser 20 homens ou 19 mulheres ou vice-versa. Está faltando muitas mulheres a se inspirar mais por essa política de Recife e de Pernambuco. Então, eu queria dizer às mulheres que estão nesta casa hoje, que ainda não são vereadores e do Recife, que batalhe, vá à luta, se dedique, faça como Marília Raiz, Aline Mariano, professora Ana, Natália de Menudo, irmã Aimé, Michele Colles, seja vereadora também. As mulheres precisam de mais representantes nesta casa para que possam defender o dia 8, o dia internacional, o dia da mulher. Alcides Teixeira Neto disse que Hélio Guabiraba se destaca por sua dedicação integral à vida pública. Que ele é um eterno apaixonado pelo Recife, que ele hoje, vereador do Recife, hoje, mas ele sempre esteve nessa casa trazendo e procurando ações para o povo do Recife. E quero dizer que quem ganha com isso quem ganha com esse mandato é o Recife e o povo da Guabiraba. O povo da Guabiraba está de parabéns porque hoje tem um representante à altura, tem um filho da Guabiraba representando ele aqui nesta casa porque tenho a certeza que tudo o que ele pensa e tudo o que faz é a política. Ele pensa 24 horas na política do Recife. Para o Anderson Florencio, a emoção de Hélio Guabiraba ao assumir uma cadeira na Câmara é contagiante e um exemplo de perseverança. A coragem que a Vossa Excelência teve de nunca desistir, de ir à luta, de enfrentar as urnas, que sai também de uma área carente da cidade, que mostra força, mostra uma liderança comunitária, mostra preparo, mas mostra especialmente isso, perseverança. A Vossa Excelência é sinônimo de perseverança. Tanto está sendo prestigiado por amigos que estão aqui, que também são meus amigos. A gente sabe que o mandato de Vossa Excelência ele também serve de espelho, de referência para muitas outras pessoas que têm esse amor no coração pela cidade do Recife. Eu costumo dizer que o Recife mexe com minhas emoções e Vossa Excelência tenho certeza que tem esse mesmo carinho, esse mesmo compromisso, esse mesmo sentimento pela cidade. Aline Mariano considera Hélio Guabiraba um líder que se formou nas bases, junto à população. O líder que foi forjado nas bases, o líder que está ali o dia a dia ao lado da população, que sabe o que a população precisa, sabe do seu sofrimento diário, sabe das suas lutas. Então, cada vez que se elege alguém com esse perfil, que conhece as lutas populares, que vem de baixo, que usa o seu trabalho, muitas vezes, o que há de mais valioso, que é a sua dedicação, muitas vezes, deixa de resolver a sua própria vida para se dedicar à comunidade, como porta-voz, como uma liderança que vai buscar os apoios institucionais, faz com que a política, na sua essência, ela se torne uma política verdadeiramente representativa. E Vossa Excelência foi escolhido não por acaso, foi escolhido porque é alguém que tem trabalho, que tem responsabilidade e que sonha com uma cidade melhor, sonha com uma cidade próspera. Então, continue firme na luta e dê a resposta fazendo o que Vossa Excelência sempre fez, que é se dedicando, trabalhando, todos os dias, como Vossa Excelência sempre gostou de fazer. Para Renato Antunes, Hélio não é só da Guabiraba. O seu nome está registrado ali no painel, Hélio Guabiraba. E eu sei do seu amor que você tem por sua comunidade. Mas eu acho que o seu nome vai ser Hélio Recife, porque não foi a Guabiraba que ganhou com o seu mandato, é o Recife que está ganhando um vereador comprometido com as causas sociais, com as causas populares. E eu fico feliz nessa legislatura de fazer parte junto com Vossa Excelência para cooperar, porque sabemos o que é política de base e você vem com essa história e eu tenho certeza que o seu trabalho aqui vai ser profícuo e nós queremos nos colocar à disposição. 1981 é um ano histórico para você que você entrou nesta casa. Para mim foi o ano que eu nasci. Então eu vejo o seu tempo de história. Eu vejo o seu tempo de história e da sua experiência. Eu falava para a Natália, a nossa pouca experiência se traduzirá com muito trabalho. E eu desejo felicidades em nome da bancada do PSC, que você seja feliz e conte conosco para que seu mandato seja excelente não apenas para Guabiraba, mas para a cidade do Recife. Hélio Guabiraba encerrou o discurso afirmando que não foi fácil a caminhada até o Poder Legislativo. Foi duro. Foi duro a chegada até esta casa. Reinaldo Júnior. Foi 24 anos de luta. 24 anos de luta. Perdi três eleições, ganhamos na quarta. Mas foi gostoso. Foi gostoso. Porque, segundo os inteligentes, a coisa só é boa quando é difícil, né? Ela vem mais saborosa, você dá mais valor, você procura fazer melhor. A vereadora Ana Lúcia cobrou a contratação de profissionais que possam ajudar no desenvolvimento de crianças com deficiência, alunas de escolas públicas municipais. De acordo com a vereadora Ana Lúcia, a rede municipal de ensino tem uma demanda de 3.420 crianças com algum tipo de deficiência e que precisam de atenção especial. Para fazer esse trabalho, a prefeitura realizou um concurso público. Nesse concurso, senhoras e senhores, vereador Rinaldo, foram aprovados, homologados, 679 profissionais. todos conforme a legislação e também com as suas atribuições definidas pela legislação. O que é que ocorre? Dos 679 homologados em concurso, apenas 150 foram nomeados. Destes 150 nomeados, 35 desistiram da função, do concurso, restando apenas 115 contratados em exercício efetivo na rede municipal. Ora, pessoal, a demanda atual, até o final do ano passado, a gente já pode imaginar que essa demanda cresceu, eram de 3.420 crianças que apresentavam algum tipo de deficiência, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação. Eu vou aqui fazer um destaque. Estas crianças têm laudo. Vamos aí lembrar daquelas crianças que também estão em sala de aula, não têm laudo por conta da dificuldade do atendimento em postos de saúde e hospitais, mas trazem consigo algum tipo de deficiência. Imaginem, senhores, o que é uma inclusão feita desta forma. O profissional que está em sala de aula, o meu colega, ele não tem condições. As salas de aulas da rede municipal, elas são cheias. Elas são cheias. E aí, acontece ainda a inclusão que é legal, mas de dois, três estudantes, às vezes, em sala de aula, sem o profissional para acompanhar. A parlamentar acredita que esse é um caso urgente, de necessidade extrema. No último dia 2, a promotora Luciana Maciel Dantas Figueiredo, da 26ª Promotoria da Defesa do Patrimônio Público da Capital, fez uma recomendação que a Secretaria Municipal da Educação solicitasse a nomeação imediata desses profissionais. Caso contrário, ela poderia mover uma ação na Justiça se a recomendação não for atendida. Eu queria fazer um apelo que não fosse tratada como recomendação, mas que fosse tratada como necessidade extrema, imediata, que esses profissionais fossem contratados, não só os 500 que aguardam, vamos assim dizer, 400 e alguma coisa, porque ainda assim não atenderão a demanda. Então, nós temos um concurso feito, há necessidade, o que é que falta para a gente olhar para esses profissionais e para a necessidade que ela é emergente. Então, eu peço aqui que o Poder Executivo de imediato contrate os concursados que aguardam essa nomeação conforme a edital e não trate essa orientação do Ministério Público apenas como uma orientação, mas que trate como uma necessidade extrema. O vereador Ivan Moraes lembrou que os casos de microcefalia aumentam a urgência desses profissionais nas creches. A criança com um ano de idade com microcefalia são pouco mais de 300 registradas aqui no Recife, ela já tem o direito de ir para a creche, só que os ADS não foram contratados, a gente tem 100 ADS e aí é importante para que todos e todas saibam, pela regulamentação, pela lei, é preciso de um ADE para cada criança, é um para um. Então mesmo contratando os 400 imediatamente que é a função da Prefeitura, a gente ainda vai ter um déficit de mais de 3 mil agentes de desenvolvimento especial. É um déficit muito grande. Para o vereador Rinaldo Júnior também é necessário cobrar a nomeação dos guardas municipais concursados. Ele não pôr também nomear 340 guardas municipais que foram eleitos que estão esperando a nomeação. Informando que pela lei de responsabilidade não poderia nomear antes do período eleitoral, mas agora passou a eleição. Então eu cobro, eu peço a todos os vereadores da casa para cobrar a nomeação dos ADRs e também dos guardas municipais. Na primeira reunião da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores distribuíram projetos em tramitação na casa. Acompanhe. Os vereadores Aerto Luna, Heriberto Rafael, Anderson Florencio e Renato Antunes participaram da reunião. No encontro, 113 projetos de 2016 foram redistribuídos à relatoria e 32 projetos de 2017 foram analisados pelos parlamentares. O vice-presidente da Comissão, Heriberto Rafael, destacou que o objetivo é atualizar a pauta do grupo. Nós temos 113 projetos a serem redistribuídos aqui na Comissão. Tiramos diversas dúvidas sobre o funcionamento da Comissão como um todo, porque temos novos integrantes da Comissão, inclusive vereadores de primeiro mandato, participando realmente agora efetivamente da Comissão. Então, a gente tirou algumas dúvidas, viu os projetos que estavam remanescentes e vimos os projetos que estão, os 32 projetos que ainda estão esperando as emendas para serem distribuídos aqui na Comissão. Então, foi um momento de analisar como anda a Comissão como um todo, ver como nós vamos organizar para distribuir esse trabalho daqui para frente. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.